Caça abóbora pessoal, olha aí as abóboras aí, abóbora pessoal, olha, olha pessoal as abóboras, olha pessoal, olha aqui as abóboras, olha pessoal, olha aqui, estou deixando secar mais, porque quando está seca, com o estalo, está tudo seco, elas estão boas já, mas dá para chegar mais, olha pessoal, as abóborinhas, e é doce essa abóbora, doce, doce, que é uma beleza, olha, muito doce elas, olha, tudo é a mesma espécie aqui, e docinha que é uma beleza. E aí pessoal, só abóbora, abobrinha por aqui, e abóbora, agora as melancia pessoal, as melancia, as melancia não deu não pessoal, olha só para isso, as melancia, está chuidinhas, não deu não, olha, olha, tudo pequitinha, pequenininha que só, está aqui, olha, olha, bom pessoal, só alegria, né, em nome do Cristo, graças te damos, Senhor, muito obrigado pai, e olha, olha o machixe, só alegria pessoal, obrigado Deus, vai agradecendo pessoal, vai agradecendo, e as minhas flores estão aqui, os machixinhos também, olha, os machixinhos pessoal, os machixinhos pessoal, olha, os machixinhos aqui, olha, só machixinhos aqui, olha, só machixinhos aqui pessoal, vamos que vamos, né, vamos tirar os machixinhos, é só alegria pessoal, porque aqui o negócio é estreito, e só alegria, muito obrigada, muito obrigada, olha, o limãozinho aqui já está nascendo pessoal, já descobrimos aqui um limãozinho pessoal, disse que é um limãozinho taiti, olha aqui pessoal, ele aqui, está vendo ele aqui pessoal, ó, 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 ele aqui, ó, ó, tá vendo, só alegria, então muito obrigado Deus, fica aí.